Saudações meus camaradas retro gamers, e aí? Estamos aí para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre Dead Space lançado em 2008, não vamos falar do remake, mas sim do primeiro Dead Space lançado para Xbox 360, Playstation 3 e PC. E galera, eu quero fazer um apelo para vocês, infelizmente os vídeos vem tendo poucas visualizações e as pessoas que assistem não deixam o like, por favor galera, o canal está quase morrendo, não por culpa minha, estou tentando postar aí, mas o desânimo está grande, por favor me ajudem deixando seus comentários e também seus likes e vamos para a intro, solta! Em 2008 a Visceral Games lançou o jogo Dead Space, um sangrento survival horror para a nova geração de consoles na época, que era o Xbox 360, e o Playstation 3, o gênero survival horror, é um gênero que, com o passar do tempo, foi se estagnando e recebendo muito mais títulos que prezam, mais para a ação do que para o susto e história. Dead Space trouxe de volta o gostinho de sentir o frio na barriga, sempre que seguir um corredor escuro, sabendo que o monstro pode aparecer a qualquer momento e também apresenta uma trama bem elaborada e consistente. Resumindo, o survival horror completo, com tudo que tem direito, a história do game começa bem no futuro, lá em 2508, e tudo gira em torno de uma nave espacial chamada USG Ishimura. Uma das marcas registradas de Dead Space é que ele é um sangrento, talvez mais sangrento seja pouco, o jogo é cruel, mórbido, perturbador, e é por isso ele é tão legal e viciante. O contexto é muito simples, ele elevou o survival horror a um novo patamar, previsível, mas ainda não explorado até então. O total de carnificina, desde que survival horror é survival horror, aparece aqueles dizeres no começo do jogo. Fica algo como, este jogo contém cenas de violência explícita e sangue. Pois é, mas que cenas de violência são essas? Qual é? Comparado com esse game, aquelas cenas da cabeça voando, seres com braços parecendo fichinha, Isso porque, pode crer, é muito pior em Dead Space, aqui os dizeres são poucos, deveria haver um aviso mais realista do que este jogo possui cenas incrivelmente de extrema violência, e de estripamento, de decapitação, de desmambramento, além de forçar e fatiar, desmembrar os inimigos de tudo que é jeito, em todo o tempo e pelo nome da sua própria sobrevivência. O sistema de combate é sensacional, os monstros, batizados como necromorfos, correm em sua direção, pedindo para perder os membros do seu corpo. Então, você mira cautelosamente e dispara no monstro, disparar no peito, no bicho, não vai lhe causar praticamente dano nenhum. Você mira a primeira nas pernas, e aos poucos vai disparando suas futurísticas pistolas de laser, e o monstro perde uma perna, depois outra, e ele ainda rasteja e estende os braços em sua direção. Você dispara e arranca os braços dele a tiros, deixando-o praticamente inofensivo, mas ele ainda está vivo, então você atira na cabeça, dando fim ao sofrimento dele. Isso vale para todos os monstros, tenha eles tentáculos, seis braços, uma bola explosiva, ou não. Então, o desmembramento no jogo não é algo superficial, do tipo, história cabeça, ou o monstro morre, não, não. Na maioria dos monstros, a cabeça é apenas mais um membro, um dos menos importantes. O que tem de ser feito, é avaliar a situação, tração a estratégia, às vezes vale a pena quebrar as pernas, em outras situações é melhor atirar os braços, em outras é melhor atirar em qualquer membro, ou seja, o mais brutal possível que você puder e quiser, arrebente os monstros. Com um canhão de alto poder de fogo, seja intuitivo, use tudo que sua mente perversa é capaz de pensar, e para fazer sofrer da pior forma possível, depois que continue esquartejando os corpos deles, que restaram pelos cenários, isso pode lhe render itens de bônus ainda por cima. Mas Clark não é capaz de usar apenas mais variadas armas de ataque, não, seu trade espacial ultra especial, que concede especiais habilidades para o Clark, é capaz de diminuir o tempo, levitar, arremessar coisas, praticamente voar. Clark terá de usar isso, não só para ainda mais ser cruel com os inimigos, mas também para resolver os bons e velhos quebra-cabeças que todo survival horror, que se preze, tem que ter. Tá, não são lá aquelas coisas, mas alguns podem até ser divertidos, em sua maioria, eles não são previsíveis, e envolvem ter que passar para as ondas sucessivas de chamas, empurrar um item daqui para lá, ou de lá para um objeto mais mortal, por um tempo, o bastante para que possa passar por algum lugar. Eles vão ficar cada vez mais complexos conforme você avança no jogo, mas nada que não descubra em mais ou menos 18 segundos. E por falar no traje especial do Clark, esse traje é super eficiente, quando se é um mecânico atirador, além de fornecer habilidades especiais, pode conversar com amigos por videoconferência, como se não bastasse o traje ainda. Mais incrementado, ainda por mais postos autorizados pela nave, Clark poderá comprar armas, munição, itens nas lojinhas, virtual, usando o dinheiro que ele misteriosamente encontra nos corpos esquartejados pelo cenário, e como se todos os necromorfos possuírem uma carteira especial, só abre depois de perder a cabeça ou as pernas. Como não pode deixar de ser, espere os monstros aparecerem nas situações mais inesperadas, dentro de elevadores, pelo teto, pelas paredes, enfim, uma vez que estamos no espaço, então eles podem aparecer de qualquer lugar. O clima do jogo se torna muito mais emocionante, com apagões sem avisos, acontecerão o tempo todo, além que podemos encontrar fases escritas com sangue nas paredes, dizendo esquartej, ou você vai morrer. A orixa de tais frases é totalmente desconhecida, não se sabe se foram os necromorfos que escreveram, ou se foram próprios habitantes da nave, em lapsos de consciência pré-morte. É um mistério. Isaac Clarke é capaz de fazer compras usando o dinheiro que ele encontra pelos cenários, dentro de estômago dos inimigos, com grana acumulada, ele é capaz de comprar novas armas, munição, itens medicionais, novas roupas, que não apresentam muita diferença, só a melhoria na própria roupa, e outras. O interessante é que, antes de podermos comprar uma coisa, temos que habilitá-las, encontrando um determinado item pelo cenário. Isaac Clarke também é capaz de fazer upgrades em seus itens e armas, em outra estação, usando os power nodes, e itens extremamente raros que são dificílimos de achar, o que ainda por cima, também serve para abrir portas bônus. Os gráficos do jogo são belos, e o nível de detalhes dos cenários, das roupas dos personagens e dos modos. Os monstros são altíssimos, e tudo é realmente muito bonito para a época, e agradável de se olhar, mesmo que seja aterrorizante às vezes. Os efeitos de luzes, de sombra, nos locais, são deixando o clima de escuro, sem que fique feio ou algo parecido. Os monstros são horripilantes mesmo, com seus membros estranhos surgindo de todos os locais improváveis, e cada vez mais que arrancamos um membro, ele fica lá, no chão, esperando para ser esmagado, ou mesmo usando com uma arma. Com tanta riqueza, não tem como não dar uma nota quase que máxima para esse quesito. No departamento de som, a Visceral Games também realizou um trabalho excelente, os sons das máquinas, dos instrumentos, das armas, enfim, de tudo é realista e horripilante, o bastante para lhe fazer saltar da cadeira. Isso sem contar com os grunhidos dos monstros, que assombra os corredores, ao ponto de causar calafrios. Isaac Clarke não possui voz, mas a atuação de voz dos outros personagens são boas, bastante para dar um drama necessário nos momentos cruciais da trama. Dead Space possui um estilo de combate que é conhecido de outros Survival Wars, ao mesmo tempo é inovador, o sistema de desmembramento vem bem a calhar, combinando perfeitamente com o estilo do jogo e com o design dos monstros e das armas. Você tem muitas formas de aniquilar os monstros, e cabe a você escolher qual é o melhor que se adequa ao seu gosto. Outro fator bem reclamado é que o sistema de navegação que poderia ser melhor, incrementado. No mais, está tudo bem feito. O clima do jogo é tenso e mórbido, evidentemente para causar nojo e ânsia nos menos preparados. A trama é boa e bastante para que você queira de fato ouvir e entender o que é que os outros personagens do jogo estão dizendo. Ler documentos também pode providenciar boas informações extras. Além disso, desmembrar os inimigos nunca foi tão divertido. A jogabilidade do jogo vicia e você passa a querer que os outros Survival Wars fossem assim, só para ter o prazer de decepar os inimigos de forma estratégica. No mais, não chega a ser perfeito. O jogo se mostra um tanto quanto repetitivo. Não há muitas mudanças nos cenários de um para o outro, tanto na aparência quanto nos level design das fases. Na maioria dos inimigos, não é ruim, mas poderia ter sido melhor explorado. Dead Space veio ao mundo com tudo aquilo que um Survival War deve ter. E isso quer dizer que ele tem uma experiência limitada em single player. São quase 15 horas de jogo para quem está jogando pela primeira vez. Depois de fechar o jogo, você pode jogar novamente com tudo que conseguiu. Do modo continuar com as armas que você fechou, todos os upgrades que você fez, são aquilo que você conseguiu fazer antes. Mas também tem de ser na mesma dificuldade. O que lhe resta é uma coisa a se fazer, é jogar em outra dificuldade. São quatro dificuldades. O impossible e a mais difícil do jogo. Vai exigir bastante da sua coordenação, reflexo e capacidade de raciocínio. Vale a pena experimentar. Porém, o jogo acaba aí. Não tem finais diferentes, não tem nada mais, não tem muita coisa que lhe faça querer jogar novamente. A não ser alguns poucos extras, que são alguns trajes novos e a visceral P.Q. nesse quesito. Dead Space reavivou o gênero Survival War, mostrando que ele ainda tem muito gás para mostrar. O clima de terror alienígena não é novo, mas te garanto que é o melhor jogo de combate alienígena que você pode jogar. Dead Space trouxe tanta coisa nova ao gênero, que é o melhor, sem se transformar em um jogo de tiro, de ação. O jogo é hardcore do começo ao fim. No melhor estilo ficção científica, o jogador pode esperar por muitos sustos e partes em que irá te dar saltos na cadeira e tremer as pernas na hora de entrar em uma sala. O sistema de combate também é interessante e viciante, algo que nunca antes foi explorado. Dead Space não é necessariamente inovador em si, mas ele levou o gênero estagnado a outro patamar. O desempenho da produtora foi considerável. Bom, em resumo, Dead Space é isso aí. Não é necessariamente um jogo revolucionário no mundo dos games, e também do mundo do Survival War, mas nos trouxe muitas coisas novas. Para o estilo, se gosta muito de sustos e tem uma quedinha por desmembramentos estratégicos, ou se acha que o gênero Survival War está morto, não tem mais nada a lhe oferecer, esse jogo é para você. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Galera, quase ninguém está vendo mais os vídeos, estão tendo muitas poucas views. Deixe seu comentário para ajudar, e também deixe seu like para nos ajudar ainda mais, porque estão tendo pouquíssimos likes. Valeu, falou, vou indo nessa, e fui! Valeu! Valeu! Valeu!